Em nossa vasta terra, do sul ao amapá, nos vales e na serra, teu nome soará. No início do então sino do evangélico luterano, hoje Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, a língua alemã era mais utilizada nas comunidades luteranas. O primeiro projeto missionário na língua oficial brasileira iniciou em 1918, na cidade de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Para essa missão, foi designado o pastor Rodolfo Frederico Mussard Rassi. Em Lagoa Vermelha, ele criou uma escola e uma comunidade. A falta de hinos em português foi uma das primeiras dificuldades desta missão. Após constatar a necessidade da criação de um hinário em língua nacional, surgiu em 1920 o hinos e orações, com 25 hinos e algumas orações em língua portuguesa, que é o primeiro hinário da IELB. Em 1933, o reverendo Rodolfo deu início à criação de um novo hinário em língua nacional. O pastor Rassi é uma figura importante no cenário do hinário luterano, onde 154 hinos têm a sua assinatura, seja na autoria, tradução ou adaptação. Seu filho Martinho Lutero Rassi foi um dos maiores poetas e compositores de hinos da história da IELB e também nasceu na cidade berço do hinário luterano. Com poucos hinos em língua portuguesa, o projeto de um hinário que atendesse melhor ao povo brasileiro demorou mais do que o planejado. Havia uma séria preocupação com a música na igreja, com a motivação do canto nos cultos, enquanto o novo projeto não ficava pronto. A fim de contribuir para isso, o mensageiro luterano publicava hinos conforme eram traduzidos. Aliás, desde o passado até os dias de hoje, esta revista exerce papel fundamental na valorização da música, trazendo textos e até partituras de hinos em suas edições. Em 1938, o então Sino do Evangelico Luterano lançou o Hinário Evangelico Luterano. No ano de 1946, foi publicado um apêndice. Em 1949, foi lançado o novo hinário, permanecendo assim por 25 anos. A IELB estava expandindo sua atuação pelo Brasil. O número de coros e grupos musicais também crescia, exigindo mais opções de hinos, inclusive com partituras. Era preciso revisar e ampliar o hinário novamente, mas optou-se pela publicação de um apêndice lançado em 1974. O Hinário Evangelico Luterano, segunda parte. Finalmente, em 1986, foi apresentado à igreja o Hinário Luterano. Em 2016, foi lançada uma nova edição, comemorativa aos 30 anos do Hinário Luterano. Seguindo padrões internacionais, os hinos são apresentados com arranjos a quatro vozes e com cifras musicais, tornando o Hinário Luterano adequado ao canto congregacional, canto coral e à execução por conjuntos musicais diversificados. Quando a primeira edição do Hinário Inos e Orações começou a ser usada em Lagoa Vermelha, alimentava-se a esperança de publicar novas edições com tradução de hinos. Um século depois, temos um produto melhor do que a esperança da época. Não somente com traduções, mas com músicas e letras de autores brasileiros. Obras-primas que têm marcado a vida de muitas pessoas, trazendo ânimo, consolo, dando um sonoro testemunho de fé no Salvador Jesus.